A delegacia de menores fica aqui na próxima Rondão Pacheco, invadida essa madrugada de segunda por ladrões. Eles que arrombaram o portão, chegaram a quebrar aquele vidro ali e entraram dentro da delegacia. Segundo informações que tivemos, é que levaram poucas coisas. Câmera digital, alguns materiais apreendidos, mas fica no ar. Eles sabiam que não tinha ninguém no local? Pois já estão nesse abuso de entrar até dentro de delegacia aqui em Berlândia.